Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando um novo vídeo Então galera, tudo bem com vocês? Espero que sim Então, esse vídeo aqui é para eu explicar para vocês porque eu sumi Aconteciam muitas coisas comigo essa semana Eu fiquei muito doente Agora que eu estou recuperando, eu estou com pedra no rim E eu estou fazendo tratamento e estou com dor de ouvido Hoje mesmo eu fui no médico, hoje não gravei para vocês porque eu estava com muita dor Por isso que eu não gravei para vocês falando do vídeo do que eu ia ser tratado hoje E hoje eu estou com muita dor no ouvido e uma sinusite muito forte Então quando eu fico com muita dor, sinusite e essas coisas, eu não tenho aquele pique para gravar Então, por isso que eu estou aqui para fazer esse breve de vídeo bem curto Explicando para vocês, por isso que eu não gravei vídeo Por causa disso, porque eu fiquei doente Desde quinta-feira que eu estou doente Hoje é sábado, agora é 10 horas da noite E provavelmente esse vídeo vai sair hoje ou talvez amanhã cedo Mas eu vou fazer de tudo para sair hoje Mas então gente, é isso aí Eu estou aqui falando para vocês o meu motivo porque eu sumi Porque eu estou doente Então por isso que não vai ter vídeo essa semana Eu primeiro vou me recuperar totalmente, 100% Assim que eu me recuperar eu volto para trazer mais vídeos para vocês Então gente, se você é novo aqui nesse canal Deixe aquele like, se inscreva E se você já é inscrito nesse canal, seja bem-vindo Eu sei que tem muitos aí nessa telinha aí que já me conhece Meu nome é Jaqueline Então é isso aí gente, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos E é isso, até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo